Música Olá povo lindo deste canal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer uma tag que se chama Vida de Casada E aí eu vou falar um pouquinho sobre o meu casamento para vocês Muitas meninas vão casar e gostariam muito de saber como que é uma vida de casada, né? Então eu vou gravar essa tag, mas também eu quero fazer um outro vídeo contando como é a minha vida, né? A minha vida de casada Então vamos lá para a tag Há quanto tempo está casada? Bom, eu estou casada há 5 anos, né? Eu estou com o Rafael há 7 e eu fui morar com ele, nós estávamos 2 anos juntos Aí nós fomos morar juntos Aí eu estou 5 anos com ele, mas casada no papel realmente eu estou há 3 Vamos para a segunda pergunta Como foi o início do casamento? Foi fácil ou foi difícil? Bom, foi uma única coisa que assim, que foi diferente que eu fui morar na casa da minha sogra, né? Então, não é a mesma coisa que você estar na sua casa com as suas coisas, né? Eu tenho mania de limpeza, né? Então eu sou muito chata Então, aí eu fui morar com a minha sogra Mas não que foi ruim, minha sogra é uma bênção Eu nunca tive problema Mas essa é a única diferença Então, foi fácil Não foi ruim não Foi gostoso Eu trabalhava também Ele também Então a gente via pouco assim, né? Então, no começo eu não tive muito o que falar O que você mais gosta na vida de casada? Gente, eu adoro ser dona de casa Eu nasci para ser dona de casa, na verdade Eu adoro Eu amo limpar a casa Eu amo lavar roupa Eu amo passar roupa Eu amo essa... Essa coisa de ser dona de casa De cuidar de casa Limpar Eu sou a neora da limpeza, né? Eu sou muito chata, gente, para isso Eu gosto de tudo certinho no lugar Se aquele copo não estava ali e apareceu ali Eu... Por que esse copo está aqui? Então eu sou muito chata, né? Nesse sentido Eu gosto de tudo organizado Eu penso também muito assim Gente, vem alguém na minha casa Aí chega que minha casa está uma zona Ah, eu amo de vergonha por isso Eu não gosto Então eu gosto de tudo organizado, né? E ainda eu trabalho fora E aí fica bem mais difícil, assim, estar bem organizado Mas o Rafael, ele é muito, assim, organizado, assim, nessa parte Ele costuma deixar tudo organizado Do jeito que eu deixo, né? Pra evitar que eu estou falando Mas ele é muito legal, né? Eu não tenho problema com isso Mas é o que eu mais gosto na vida de casada, é isso Eu amo limpar a casa Eu amo cuidar da minha casa E da minha família, né? Eu amo cuidar do Rafael Do Felipe Gente, é um prazer maravilhoso É tudo de bom A família Eu amo a minha família O que você menos gosta na vida de casada? Bom, a vida de casado Que eu menos gosto Ah, eu não tenho o que eu menos gosto, né, gente? Eu acho que A partir do momento que a gente tem o companheirismo A pessoa está do seu lado A gente pode ser chata Alguns motivos Algumas coisas Ah, eu sou chata pra limpeza e tal Mas Mas que seja chato não A gente fala, né? Só pra tirar aquele negócio da gente, né? Mas aí depois passa Eu não tenho o que eu não gosto O que é mais chato, assim, que o Rafael é um pouquinho Assim, ele é organizado, né? Porque eu pego no pé dele Mas também ele é desorganizado com algumas coisas Eu tenho que ficar no pé dele pra ele ser organizado Mas é o que mais, assim, que eu não gosto da vida de casado Mas Assim, entre eu e ele Eu não tenho o que eu não goste Quem faz o trabalho doméstico? Bom, eu, né? Eu faço a maior parte das coisas aqui Eu nem gosto Eu gosto de fazer Eu sou muito Muito certinha nesse ponto, né? Eu que cuido realmente da minha casa Eu faço o papel realmente da mulher, né? Lógico, os homens têm que ajudar sim a mulher Eu acho que quando ambos trabalham fora Eu acho que tem que ter uma união nessa parte, né? Um ajudar o outro E cada mulher escolhe o seu jeito Eu prefiro arrumar a casa sozinha É lógico, no dia a dia o Rafael me ajuda Ele lava uma louça que tá suja Ele vai, arruma as camas Pendura uma roupa pra mim Ele tira um lixo pra mim que eu preciso Coisas, assim, básicas, né? Mas a faxina pesada Eu prefiro limpar Aí, às vezes, quando eu peço pra ele me ajudar a tirar alguma coisa Ele fala assim Ai, amor, é incrível Mas no dia de faxina eu mudo de dor É incrível É só você falar que tem que fazer faxina que eu fico com dor Porque ele é o peirado da coluna, né? Então, ele fala que dói tudo, né? Só quando vai fazer faxina Ou coisas que ele não gosta de fazer Então ele não gosta de fazer faxina Então eu prefiro não ficar pedindo Eu prefiro eu fazer, realmente Tipo, ontem, vai Em cima da minha geladeira tava muito suja Eu pedi pra ele limpar pra mim pra adiantar, né? E aí ele já limpou Então tudo que eu peço, ele faz Então eu não tenho que reclamar Eu gosto muito Eu adoro, gente Limpar a casa Então, esse é meu papel A última pergunta Qual que é o aprendizado do casamento? Eu aprendi muito com o casamento A gente tem que aprender O nosso papel de mulher no nosso lar, né? O papel da mulher Na Bíblia já diz Que a mulher sábia Ela edifica o seu lar, né? Você aprender a conviver Com as diferenças um do outro Você tem uma vida Seu marido tem uma outra vida Então vocês resolvem se juntar E cada um, claro Tem um estilo de vida diferente Você como mulher Você já tem costume De cuidar de uma casa Eu creio que quando você Morava com a sua mãe Você ajudava a sua mãe Então você já tem esse costume De arrumar a sua casa Cuidar da sua casa Então quando você muda Você quer Seu marido te ajude Você quer que faça tudo E não é assim Ele tinha um ritmo diferente Na vida dele, né? Então a gente tem que Aprender a lidar Com essas diferenças Cada um tem o seu ritmo E isso é uma coisa que Ao passar do tempo Você vai começando a acostumar Vocês vão começando a lidar Com isso Ah, esse jeito ele não vai gostar Ah, esse jeito ela não vai gostar Então é melhor eu tentar Fazer diferente, né? E às vezes a gente fala demais Eu ainda estou aprendendo Muito nessa parte De você respirar Aguentar Não debater Gente A pior coisa é você discutir Por coisas bestas, né? Eu sou muito chata nesse sentido Ah, eu tenho um sapato na sala Eu... Por que eu tenho que falar Que o sapato tá na sala? Não é só se eu pegar Aguardar Entendendo? Então a gente tem que Controlar muito O que a gente fala Tem que controlar muito, né? Os nossos temperamentos, né? Que cada um tem um temperamento diferente Então nós temos que aprender A lidar com isso, né? É... Não é fácil Não é, lógico Mas é coisas que a gente No dia a dia Vai aprendendo a lidar, né? Foi isso que eu mais aprendi Assim, a lidar no casamento E até hoje Estou aprendendo, né? Que é algo Que no dia a dia Você tenta controlar Então é isso, gente Essa foi a minha tag Eu quero gravar um vídeo Pra vocês Explicando tudo direitinho Como que é A minha rotina, né? De dona de casa Que eu sei Que muitas meninas Que vão casar Ou que acabaram de casar Tem essa dúvida, né? Então eu vou passar Tudo direitinho pra vocês Certo, gente? Então é Esse foi o vídeo Da tag Não esqueça, gente De se inscrever aqui No meu canal Dá um like E me siga Nas redes sociais A gente vai estar Mais próximo Vocês vão Vivenciar um pouquinho Mais da minha vida Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Um super beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau